Hum, infelizmente, várias atrizes do Brasil e do mundo fizeram muito sucesso, conquistaram muitos fãs, marcaram a história do cinema, das séries, da TV e infelizmente partiram jovens. Algumas partiram no auge da carreira. Confira então 12 atrizes do Brasil e do mundo que faleceram no auge. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte, comenta, compartilha, dá aquela força pra gente relembrar grandes atrizes do Brasil e do mundo nesse vídeo. A gente vai começar por Ali Radana, ela que foi uma cantora norte-americana, começou logo cedo, 20 anos, cantando, e aí entrou pro cinema, conquistou uma indicação pro Oscar pelo filme Anastasia. Ela faleceu aos 22 anos, quando partia de avião para as Bahamas em 2001 e infelizmente o avião acabou caindo no mar porque estava bastante pesado. Jay-Z, hoje marido da Beyoncé, era apaixonado por essa mulher. A lista segue e a gente chega em Brittany Murphy, ela que faleceu aos 32 anos em 2009. Fez filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, que deixou a super famosa e diferente de muita gente que trabalhou com ela lá nos anos 90, ela conseguiu fazer mais de 30 filmes, como Garota Interrompida, Os Garotos da Minha Vida, Oito Milhas, Recém-Casados, Sin City e vários outros filmes. Ela acabou falecendo de pneumonia, foi uma morte um tanto quanto estranha que causou uma verdadeira comoção no mundo inteiro. Outra grande atriz, essa vez uma luso-brasileira, Carmen Miranda, faleceu do auge da carreira aos 46 anos em 1955. Carmen, que até hoje é super lembrada com uma cara do Brasil naqueles bons tempos, pois é, ela foi participar de uma gravação de um comercial em Beverly Hills. Durante um programa, acabou passando mal, foi para casa e lá passou mal mais uma vez e acabou falecendo. Hoje, a pequena notável é considerada uma das maiores brasileiras de todos os tempos. A gente agora vai relembrar uma paulista que conquistou o Brasil com uma única novela. Essa é a história de Cris Pritch. Ela faleceu em 1995, aos 24 anos, tendo participado de uma única novela, A Viagem, com Cristiano Torlone e Antônio Fagundes. Pois é, fez uma única novela e até hoje o público não a esqueceu. Ela brilhou em Draculinha, Pássaro de Fogo, peças em São Paulo que a fizeram chegar na TV, mas ela faleceu após um ataque cardíaco aos 24 anos. Tem também nessa lista uma das maiores gatas, musas, mulheres lindas da TV brasileira. Cláudia Magno fez novelas como O Sonho Meu, O Salvador da Pátria, muita coisa legal na TV Globo, mas acabou falecendo aos 35 anos em 1994. Auge da AIDS no Brasil, ela foi uma das vítimas da doença, mas hoje, no Viva, no Reprise do Globoplay, é fácil de encontrar essa super atriz nas lembranças da TV brasileira. Tem também, infelizmente, Daniela Pérez, considerada até hoje uma das maiores musas da TV brasileira e que pena que teve a vida interrompida em 1992, aos 22 anos. Filha da escritora Glória Pérez, ela era uma promessa da TV brasileira que muita gente acreditava que ela ia brilhar, como brilhou em Barriga de Aluguel e várias outras novelas, como De Corpo e Alma, Cananga do Japão, mas, infelizmente, foi esse jovem no auge aos 22 anos. Se a gente vai falar de TV brasileira, dos primeiros anos e de uma excelente atriz, a gente não pode deixar Glauci Rocha fora dessa lista. A atriz faleceu em 1971, aos 40 anos, enquanto gravava a novela Hospital. Ela era a personagem Helena. Mas não foi só esse trabalho. Fez Irmãos Coragens, Véu de Noiva, Rosa Rebelde. Sua estreia na TV foi O Jovem Doutor Ricardo e brilhou na primeira versão de Cabocla. Infelizmente, faleceu após um infarto, aos 40 anos. Tem também nessa lista uma das mulheres mais comentadas da história do Brasil, Leila Diniz. Ela, que foi casada com ninguém menos que Chico Buarque, era um dos grandes nomes do Brasil na década de 60 e também 70. Fez filmes, fez televisão, brilhou em ilusões perdidas, paixões de outono, um rosto de mulher. Seu último trabalho para a TV é Nós Aonde Vamos. Pois é, ela partiu vítima de um acidente de avião em 1971 e ficou na história. Uma atriz que sua partida marcou muito a TV brasileira, muitos fãs, foi a de Leila Lopes, que estreou na TV Manchete em O Guarani em 1991. Logo foi para a Globo em 1992, fez Despedida de Solteiro, Renascer, Tropicalhente, O Rei do Gado, Malhação e O Da Furacão. E, infelizmente, muito triste por estar longe da TV já há alguns anos, quando fez Marcas da Paixão na TV Record, ela acabou se suicidando em 2009, aos 50 anos de idade. Que pena, grande atriz. Tem também nessa lista a Marcia Cabrita, que além de atriz, foi humorista, foi uma pessoa que conquistou o coração de muita gente dentro e fora da TV. Ela foi vítima de câncer em 2017, aos 53 anos. Sua estreia na TV foi em Delegacia de Mulheres em 1990, fez Noivas de Copacabana, Os Trapalhões, brilhou no sítio do pica-pau amarelo e muita coisa legal. Novo Mundo, da TV Globo, foi sua última novela, quando deu vida a Narcisa e a Emília, em 2017. Agora eu vou cometer uma redundância. É Marília Pera. Dizer que ela faleceu no auge é um tanto quanto estranho, já que essa mulher sempre viveu no auge na TV brasileira. Estreou em 1965 na TV Globo, em Rosinha do Sobrado. Fez muita coisa legal, o Cafona, Uma Rosa com Amor, Brega e Chique, quando deu vida a Rafaela Alvará e Top Model, Meu Bem Querer, Brava Gente, Os Maias. E por aí eu digo que faria o auge inteiro pra ela. Faleceu aos 72 anos em 2015, vítima de câncer. Pra encerrar a nossa lista, a gente traz uma grande atriz da história da TV brasileira, Yara Amaral. Ela faleceu aos 52 anos em 1982, no naufrágio do Batonmuch, no Réveillon daquele ano. A Pequena Órfão, sucesso da TV ao Célcio, em 1968, foi sua estreia da TV. E ela acabou brilhando até Fera Radical, quando deu vida a vilã Joana Flores, que muita gente lembra, lutou contra Malu Mader. Pois é, ela deixou muita saudade. E aí, gostaram da nossa lista? Curte, comenta, compartilha. Dá uma força pras músicas aqui do canal. Primeiro link na descrição. Bloco social nas redes sociais. Manda sua mensagem, manda sua pergunta, faz seu questionamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.